Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais um vídeo pra vocês Dessa vez eu vou aqui de Meg Esse vídeozinho é retirado de uma live, tá bom, que eu enfrentei um Billy Rank 1 E foi, tá ligado aquela partida que você vem e fala, nossa vai dar tudo errado isso aqui E depois tipo, dá, é absurdo, a partida é incrível, então, foi isso que aconteceu Foi muito tenso, o Billy jogava muito bem, a gente conseguiu jogar muito bem também Foi muito bom, vocês vão amar essa partidinha, velho E sem mais enrolações, mano, bora pra partida Foi muito fofinha, aí ela foi lá na família dela, meu irmão, contar, voltou lá, o passarinho lá de novo Sim, velho, muito engraçado Tô sentindo que o meu jogo tá mais claro do nada, velho Nossa, eu não joguei em um Alto Heaven hoje Ai Não tinha como eu desviar porque a mina tava ali Que merda, mano Carro do ovo, legal Eu ia desviar, mas não tinha, a mina tava ali, mano Que merda Porra, que merda Deu tudo errado Eu atravessei o Adam, velho Eu atravessei o Adam, mano Que boa, Nia Errou, mano O Marlon, isso nem como grava nada, a gente nunca pegava meu celular Eu quase perdi meu celular na praia O cara tá com o Make It e não me rela Vê se pode um negócio desse Morreu já o Adam Ele tá com o Bamboozle Tá com o Bubble Bee Eu tô no gancho Eu tô no gancho, mané Não me vê, não me vê I'm invisible Porra, Adam, tu tá de sacanagem com a minha cara Que tu veio pra cima de mim, cara Agora morre ele também Só pode tá de sacanagem Eu morro indo lá salvar o cara O cara Já esteja pro meu pé Carro Agora deu pra desviar Faz o janelador, e aí? Vai fazer o que? Tá achando que é festa? Mano, meu jogo tá muito mais claro Acho que eu botei um fio da NVIDIA Sem querer E eu tô gostando muito Eu nunca mais vou atirar Hã? Não, 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 não Mas o meu jogo tá mais claro sim Não, mas o mapa eu posso ir O spark, eu tô sentindo pelo spark Não é pelo mapa, não Meu amor, não lupa comigo, não Não lupa comigo, não Não lupa comigo, não Não lupa comigo, não Mas eu também já Tinha mais do que desse mundo Eu vou Eu vou Você foi me rilar, né? Aí foi tacar a parede e começou a me rilar, né? Ili Ah, te amo, meu amor Fica tranquilo Pô, não aguento mais não, mano Não aguento mais tomar serrada assim não, filho O bicho tá sem barulho na serra, mano Ele chega e tu nem vê Amor, não O amor de Deus Ele nem é minha figada Tá suavinho Tá suavinho Tá suavinho, tranquilinho Termina o geradorzinho Que burbo Ele vem em mim, tipo WTF É que eu morro, né? Ele queria eliminar alguém agora Daí ele cagou pro gerador E vem em mim Só que eu não ia deixar ele Me matasse tão fácil, né, velho? É só ir pra uma pallet que ele não me mata rápido Putz, é o cara Me cai e ainda Dropa a pallet Olha a única pallet daquele lado Acabou aquele lado ali agora Não é nada ali Minha Nossa Senhora Tentar fazer o gen por enquanto Que quito O melhor que eu tenho a passar pra ser tonelado O melhor que eu tenho a passar pra ser tonelado Eu nem fui em tonelado, não É só porque eu dei azar no início, né Daí me ferrei O cara, mostra um pezinho. Toda hora ele vem pro banco. Ele dá uma revoltada, né? Uhum. Vou dropar uma palha e a gente salva. Mano, eu juro que eu tava apertando, velho. O problema é o que tá no meu controle. Eu peço que o cara aqui tá real travado. Aham. Que saco. Ah, foi tu que morreu. Achei que era a Nia. Não, foi. Tô, cara. Em vez dela ir reto. Era só ela ir reto, irmão. Aí eu rilava o cara. Ela preferiu se matar pra rilar o cara. Eu não entendo essas pessoas, velho. Juro pra você. Não consigo entender alguma dimensão onde isso faça sentido na cabeça da pessoa. Aí alguém também tá falando que o copo tava reclamando de Capitão de Struggle e não ir. Capitão de Struggle e não ir? É que quando o jogo trava ele buga, né? Pô, mano. Que lugar horrível, cara. O cara gastou a única palestra decente de lá. Consegui cortar pra cá, graças a chambas. Aqui já é um loop um pouquinho mais decente. Porém... É, eu vou pegar o ônibus ali, mano. Eles que se virem lá, vou loopar ele. Só que a palestra tá aqui. Então tamo safe. Tamo safe! Eu vou morrer. Porém... É, só se ele sair de mim, né? É, ele preferiu sair de mim. Mas só no PS4, né? Porque aqui tá mortal. O jogo tá muito lisinho, velho. A linha vai vir pra cá, né, cara? É f... Foda. Tanto lugar pra ela ir, mano. Pô, ela podia ir pra qualquer lugar, velho. Mesmo pro gerador que tá quase acabando, mano. Eu fico puto! Juro pra vocês. Fico puto! Não! Mano, mas tem uma coisa que esse jogo não tá elisio no PS4. Tanto que até eles falaram que eles tão tentando consertar isso. Ok. Vou pegar a janelinha agora, mano. Que delícia! Vou pegar a janelinha lá agora, mano. Que delícia! Duvido que ele vai ficar em mim. Ah, eu acho que ele vai porque eu já morro, né? Se eu não morresse, ele não ficava, não. Tá, foi aqui. Onde é que ele foi, velho? Ele foi fazer o que lá, mano? Fotosíntese. Fotosíntese. O cara foi virar uma bústula no canto do mapa. Ele não vieram acabar o gerador, né? Isso é inacreditável. Ah, ele foi lá no cara. Ela ia pra ele até acabar o gerador. Ela foi lá... Ela tava fazendo um outro gerador, eu acho. Será? Pra cá não tem nenhum, não, né? Nossa, ela tava lá com o Adam, nem parecia. Ele jogou bem agora, eu vou ter que usar o Dead Hard. Nossa, ele tá com o Adam lá, mané. Tomar cuidado. Quase que eu morro aqui de idiota. Ainda bem que eu tava atrás do carro. Sabia que ele ia virar aqui, era muito óbvio. É muito previsível, eu acho, mas com o banho. Sim, é bem previsível. É porque por mais que seja previsível, a ponta da jogada dá certo, porque o break é muito bom. É, eu sou super. Mas dá pra tu saber o que ele vai fazer, pelo menos. Bom, agora cadê o outro gerador? Tem três, mano. Só tô vendo um lá. Eles tão insistindo num gerador que é numa Dead Zone, pô. Mas eles tão terminando, só que ele vai derrubar a minha também. Eu vou voltar lá então, vou insistir já que tão acabando. Tentar acabar. Meu Deus. Não morri. Tentar sair daí, porque ele tá terminando. Tá. Eu sei onde tem palha, acho que é pra lá. Nice, velho. Drop a safe, zão. Drop a safe, porque eu não tenho nada a perder agora. I'm so low. Ele tá abrindo lá a porta. Espero que ele não abra mesmo. Ah, acho que ele vai abrir, viu? Abriu. Abriu. Abriu e fugiu. GG. Pô, essa aí foi boa, mano. GG. Cara, essa partida foi legal, mano. Pra Laila não, né? Pra Laila não, né? Mas pra mim foi. Caraca. Tchau, louco. Recuperamos demais, velho. Qualquer... Qualquer rinho meu tava morto, velho. Porque eu morri. Eu caí de idiota no início. Depois a Laila me matou. Tá ligado? Tá ligado? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.